Confesso que sou fã das coletivas do Dado Cavalcante, sempre sincero, sempre sensato. As palavras dele são muito bem colocadas, Dado não se altera, seja na derrota, seja na vitória, ele está sempre sendo coerente naquilo que disse. Enalteceu a conquista, os jogadores não ficaram eufóricos, segundo ele, comemoraram muito, porque foi um jogo em que eles se entregaram bastante, mereceu a vitória. E perguntado sobre reforços, porque no jogo passado, quando ele ganhou os 900 mil, ele e Dado disseram assim, quem sabe a diretoria olhe com carinho para reforços. Aí tocaram nesse assunto, ele falou assim, desde que tenham o nosso perfil, mais importante do que a parte técnica, é o perfil de entrega e de comprometimento. E falou que o torcedor do Náutico estava cada vez mais confiante em vir para os aflitos, talvez não para vencer, mas para ver um time se entregar do começo ao final do jogo. E foi exatamente assim na vitória do Náutico sobre o Vila.